Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Sublimático. Recentemente, nós começamos uma nova série de vídeos falando sobre a prensa de caneca, falamos bastante coisa sobre a caneca em especial. Obrigado pelo feedback, foi muito positivo. Pessoas entraram em contato, pessoas que não conheciam o processo de sublimação começaram a se interessar por esse incrível processo, pessoas que já trabalhavam com sublimação eram iniciantes e foi realmente esclarecedor, e mesmo para quem já trabalhava e nunca tinha tido acesso a essas informações extremamente importantes e tão básicas do dia a dia de trabalho. No vídeo de hoje eu vou chamar a atenção da resistência. Nós conversamos em outros vídeos um pouquinho sobre isso, vamos conversar um pouquinho mais nesse vídeo aqui. É importante lembrar que você tem diferentes resistências. Você tem uma resistência mais grossa para diâmetros menores e uma resistência mais fina para diâmetros maiores. A resistência tem um formato espiral. Aqui dentro eu tenho a manta vulcanizada, eu tenho a manta de silicone aqui, também de silicone vulcanizada, e aqui no meio, entre o teflon, esse material antiaderente aqui, no meio eu tenho a resistência, que é um filamento elétrico, e ele tem justamente esse formato espiralado. Então, se na sua caneca está ficando algumas marcas espiraladas, é porque você tem uma resistência de baixa qualidade. É importante entender que você tem várias prensas no mercado e a escolha da resistência é muito importante, porque você vai comprar uma prensa e pode ser que não encontre a resistência para aquele equipamento. Existem vários plugs, várias fiações desse plug, contato macho, fêmea, cinco pinos, quatro pinos e por aí vai. Então, o painel e a resistência são peças de reposição. E você tem que ficar atento a isso. Então, você já sabe que a resistência é igual dos dois lados, ela é espiralada, ela alcança toda a área da resistência. Então, não adianta você virar a caneca. Colocar a caneca de um lado, colar a caneca do outro. Isso é misticismo e falta de conhecimento. E você precisa de conhecimento para estampar canecas perfeitas. Então, acesse dadoalá.portalsumato.com.br barra curso e acesse todo o conhecimento. Aqui no YouTube, eu dou só uma palhinha, um pedacinho do que você encontra nos cursos. Então, aqui, simplesmente é para chamar a sua atenção. Tenho certeza que isso tem ajudado muita gente. Essas dicas gratuitas aqui têm ajudado muita gente. Então, imagine o curso completo. Sucesso para vocês e até mais! Já ia me esquecendo. Toda quarta-feira, às 21 horas, nós temos um encontro ao vivo. Um bate-papo ao vivo. Quarta-feira, às 21 horas, no Facebook do Portal Super Macho. Se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link. Você pode deixar o seu nome e seu e-mail lá que eu vou enviar cinco dicas para te ajudar no dia a dia de trabalho. Sucesso mais uma vez, porque sucesso não quer demais. E até mais! Se inscreve aqui no canal. E até mais!